Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Vamos à nossa matéria de hoje? Com a val da Lava Jato, a direção da Petrobras pagou criminosamente 10 bilhões de reais aos acionistas dos Estados Unidos e agora vai pagar aos acionistas brasileiros. O preço do golpe. Petrobras paga em 25 de junho de 2018 10 bilhões de reais a acionista norte-americano, mesmo sem a ação transitar em julgado. Com a val da Lava Jato, o que se tratando de dinheiro público é crime. O presidente da Petrobras era o tucano Pedro Paredes, que assumiu a presidência da Petrobras, com a val da Lava Jato, que investiga a Petrobras, que era chefiada pelo juiz Sérgio Moro. Mesmo o parente sendo réu desde 2001, em ação que deu prejuízo de 5 bilhões de reais a Petrobras. Mas quem acha que Pedro Paredes voltou à empresa para limpar seu nome, se enganou. Ele voltou para chafurdar e agora tinha apoio da Lava Jato. Em maio de 2018, por exemplo, o banco JP Morgan recebeu da Petrobras 2 bilhões de reais por um empréstimo que só venceria em 2022. Pasmem! E Pedro Paredes é sócio do banco. Mas voltando à notícia de que os acionistas americanos receberam 10 bilhões de reais da Petrobras, e agora os acionistas brasileiros estão na fila para também receberem, mas a fila é grande. Essa ação que resultou num roubo a Petrobras, favorecendo os acionistas americanos, aconteceu mesmo a ação não tendo transitado em julgado. E esse julgamento é fruto de decisão de tribunal americano. Acionistas de vários países estão na fila, repito. E a Lava Jato escondeu do governo federal a visita à Curitiba do FBI, e procuradores americanos juntos. Isso em 2015. E hoje, dia 30, corre um abaixo-assinado numa chamada carta aberta, voltada aos petroleiros para assinarem e com isso legitimar o pagamento da Petrobras aos acionistas brasileiros. Encabeço a essa lista o presidente da companhia, Roberto da Cunha Castelo Branco, e várias pessoas ligadas ao Conselho de Administração da Petrobras. Eu até então achava que o presidente da Petrobras e o Conselho de Administração da companhia tinham como objetivo zelar pelos interesses da Petrobras. Com relação à Lava Jato, então chefiada pelo juiz Sérgio Moro, notícia de hoje, 30. A agência pública anuncia bomba, mostrando elo entre a Polícia Federal com a FBI na Lava Jato. O saudoso Muniz Bandeira, cientista político e conhecido por dissecar poderio norte-americano na desestabilização de países, em entrevista ao Jornal do Brasil, de dezembro de 2016, disse, aspas, Moro e Rodrigo Janot atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. Fecha aspas. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário e dê também um like. Inscreva-se também em meu Facebook, em meu blog e em meu Twitter. E replique essa matéria. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. E aí E aí E aí E aí